E fala galera da Lasertag, tudo bom? Mais um vídeo novo aqui no nosso canal e recheado de novidade Os produtos do momento a Lasertag trouxe, inclusive exclusividades aí ó Ventilador portátil aí de mesa, extremamente útil, top de marcas top aí A gente tem e pega esse kit de churrasqueiro aqui ó Pra presentear final de ano, é um dos itens mais vendidos do momento A gente vai apresentar pra vocês E como de costume, aquelas promoção exclusiva lá que só a gente faz Então já larga o dedo no like aí e vamos lá pro vídeo Já que é novidade, chegou umas reposições, novidades no quesito de ferramentas Produtos populares aí, lanterna, coisa top da marca Cairo chegou Por exemplo, produto altamente vendado, tinha zerado, a gente já abasteceu nosso top É um quilo de cola quente, esse produto vende demais galera Você consegue tanto vender o pacotão de um quilo também assim Como consegue comprá-lo e fracionar aí, vender aí no fracionado Esse cola quente aqui tá custando 44 reais no atacado E ó, cabo de chupeta, a gente tem de todas as amperagens Cabo de bateria né, a partir de 25 reais no atacado E galera ó, vocês sabem que a gente tem também fita isolante Que vende demais, 7 reais o pacotão, sai 70 centavos cada uma E olha o produto que vende demais ó Fita dupla face extra forte e a popularmente conhecida aí, silver tape Esse aqui tá custando somente 8 reais no atacado E essa dupla face aqui, extra forte aqui, custando 7 reais no atacado E fora isso galera, a gente tem diversas infinidades de ferramentas Por exemplo, essa aqui ó, tem todas as chaves necessárias de boca aqui Pra arrumar uma bicicleta Com todos esses milímetros aqui, da 8 até 17 São 10 em 1, então 10 funções Com uma única chave dessa aqui, você consegue fazer qualquer tipo de conserto Na sua bike, os ciclistas amam esse produto E o multímetro ó, nem tem um da marca Capibão E chegaram esses dois aqui ó, mais prime Então mais profissional Aí chegaram dois modelos de multímetro Multímetro a Lasertec tem a partir de 20 reais Lembrando, a gente tem uma infinidade Alicates, alicates de corte, coisa Temos a partir de 8 reais Chaves de fenda kit ó, a partir de 12 reais no atacado Também, chave alien Olha um produto altamente vendável também Cortador de unha, pacote com 12 a partir de 15 reais E a gente sabe, trena, chave de fenda, toda essa infinidade A Lasertec tem Então corre pro nosso site, vem até a nossa loja Que são produtos populares, ferramentas sensacionais Que você consegue colocar lucro mínimo de 200 até 300% Dependendo da sua região E também nos produtos populares Você não pode esquecer dos produtos altamente vendáveis 66 centavos é o custo dessa colinha aqui Pra você vender a partir de 5 E 70 centavos é o preço desse barbeador aqui Aquele que vem com a fitinha lá Pra não te dar aquela alergia ao se barbear 70 centavos a gente tá falando galera Pra você vender a partir de 2 reais Lucrar no mínimo 300% Olha essa novidade que a gente trouxe É um produto explosivo Chegou essa semana e a gente já vendeu caixas e caixas E eu quero apresentar ele pra vocês Olha essa maleta que coisa linda Autopresenteável Em volta às aulas Qualquer peru dos anos consegue vender Ele tem 86 peças Vem com um piquezinho de desenho E qual é a criança que não vai se apaixonar por esse produto Sabe o que ele tá custando com todos esses recursos aqui? 28 reais Galera, isso aqui é pra vender a 60 reais O varejo aí tranquilamente E qualquer criança adora ganhar esse presente É novidade que a gente tá falando Que é altamente vendável Olha que coisa linda Uma lancheira Que a criançada vai adorar Na volta às aulas Levar um lanchezinho Numa lancheira super top Não é só esse modelo não Olha a variedade que a Lasertec trouxe Temos modelos de ursinho Temos modelos de vários compartimentos Três, quatro compartimentos Todos os modelos Inclusive, ózão Tem umas que já acompanha Um copinho também Pra criança se hidratar Enquanto se alimenta Diversos modelos A Lasertec tá trazendo aqui Um produto altamente vendável Altamente viral Temos lancheira a partir de 16 reais No atacado São produtos que você consegue lucrar demais E vender muito E na linha térmica A gente não para de inovar Trazer novidades pra vocês Eu vou apresentar uma por uma Olha esse copo Que coisa linda Pra tomar um cafezão Ou qualquer tipo de líquido Inclusive ele segura a temperatura Tanto quente quanto fria E é linda demais Tá custando Somente 24 reais No atacado Esse copão térmico aqui Off Top demais E garrafa térmica De 800ml Olha aqui que modelo lindo Cores lindas Todas elas Térmica Sem nenhuma emenda Top demais Custando somente 35 reais A gente está falando De uma garrafa de 800ml E olha esse outro kit aqui Três canecas E uma garrafinha de 500ml Personalizada Galera Olha que coisa linda Já vem no ursinho Assim super bacana Esse modelinho aqui Está custando 25 reais No atacado E olha que top Ela vem assim Para presentear Agora no final de ano É sensacional Coisa linda A gente trouxe a exclusividade De 25 reais No atacado E olha esse copinho térmico Aqui que é viral Está vendendo demais 160ml E por que está vendendo tanto É para tomar pequenas doses Você consegue carregar No bolso Na bolsa De qualquer lugar E manter o líquido Geladinho Do jeito que você gosta 160ml Custando 22 reais É novidade Nenhuma distribuidora Trouxe A Lazer Tech Trouxe na frente Vocês pediram A gente trouxe Reposição De chaleira térmica Galera Essa aqui Uma marca super top E de qualidade A gente tem 110 e 220 Todas elas De 2 litros Sensacional Isso aqui A gente já garantiu O chazinho da tarde Aqui da Lazer Tech Está custando Somente 55 reais Esse produto aqui É para você vender A partir de 120 reais No varejo E vender demais E olha esse cabinho Que a gente trouxe Que é novidade aqui Da marca Kide Top demais Olha a apresentação Altamente resistente Além de recarregar turbo Ele também Transfere dados De extrema qualidade Kide a gente já sabe E veio com preço Super acessível 5 reais No atacado Esse cabinho É para você vender Barato A partir de 20 reais Todo mundo sabe Que esse produto Está vendendo demais Um conjunto culinário De diversas peças Com cabo amadeirado A ponta de silicone De extrema qualidade De extrema qualidade Custando 50 reais A Lazer Tech Tem estoque E olha Esse aqui é novidade É ele que eu quero apresentar Para vocês Que também está vendendo demais A gente trouxe essa semana aqui Que está vendendo E vendendo muito O que é que ele é? É o kit de churrasco Com diversas peças São 3, 6, 7 peças Dentre elas Vem pegador Vem fata Vem também A escova Para lavar a grelha Facilitar a vida Do churrasqueiro Custando somente 50 reais Um produto desse aqui É para você vender A partir de 100 120 E vender demais Para se refrescar A gente trouxe Uma infinidade De ventiladores Fumificadores Refrigeradores Aqui a gente vai dar Uma pincelada Mostrar pelo menos Um de cada modelo Aqui para você Temos da marca Automex B Max Também temos da marca Lua Tech As melhores marcas do mercado A gente tem Tem dentro Mais simplesinho aqui Aquele que você colocar Na mesinha Super fofo Para a criançada Também utilizar E se refrescar Também temos Nesses aqui No estilo chaveirinho Sem se refrescar Em qualquer ambiente Olha que coisa linda Esse modelo aqui É novidade É no estilo torrezinha Da marca Lua Tech Extremamente vendável Esse produto E olha esse aqui O viral Esses dois modelinhos aqui Ele permite você Refrigerar O ambiente Colocando uma água gelada Colocando gelo E além de refrigerar Ele também pulveriza a água Caso necessário Você é o pitch Então Ventila Refrigera O ambiente Top demais E tem até isso aqui Que fica um ventilador Gigantão Aqui da marca B Max Então Tem muita opção Esse produto vai vender demais A onda de calor Tá só começando E você consegue Adquirir todos os produtos Aqui com a Laser Tech Temos ventiladores portáteis A partir de 18 reais No atacado Então no nosso site Ou na nossa loja Você encontra E esse suporte aqui Da marca Automex Fenomenal O suporte de mesa Colocar qualquer tipo De superfície aí E ele permite você Colocar três celulares Pra assistir Gravar Qualquer tipo de live Qualquer tipo de conteúdo Aqui Esse é o suporte Adequado aí O seu cliente vai Adorar ter esse produto Tá custando Somente 38 reais No atacado Um produto desse aqui É pra você vender Revender aí A partir de 80 reais Tranquilamente É difícil De achar esse suporte aqui Que a Laser Tech Trouxe pra você As queridinhas chegaram Reposição aqui Eu vou apresentá-la pra você Você que não conhece Essa caixinha aqui É a famosa Portugal Olha a infinidade de cores Ela é pequena Num tamanho gigantesca Na potência De extrema qualidade Recarregável Toco pendrive Cartão de memória Todas as funções Que a gente conhece Numa caixinha de som De qualidade E essa aqui é da marca Automex Portugal Top demais Custando somente 25 reais O produto desse aqui É pra você vender A partir de 60 E olha esse outro modelo Aqui na marca Feining Cheia de LED RGB Com todas as funções Inclusive função TWS Você consegue conectar Duas caixinhas Do mesmo modelo Faz com ambientes diferentes A mesma música Na mesma intensidade Tá custando somente 55 reais Essa aqui é a best série Das caixinhas Então corre pra você Não ficar sem É a torre de 100 Galera Novidade da marca Automex De extrema qualidade Jogão de RGB Coisa linda Custando 100 reais Dá pra acreditar Essa torre aqui Pra você vender A partir de 250 É lucrar demais E pra você que gosta Da marca KTS Também chegaram Alguns modelos Da marca KTS Que a gente sabe Que é referência No mercado No estilo Torrizão Assim ó A partir de 115 reais No atacado Corre pro nosso site Vem até a nossa loja Aproveitar Caixinha da KTS Vende demais Nesse final de ano Modelinhos de cadeado A gente tem De todos os tamanhos Para todos os gostos Você sabe que esse aqui A Lazer Tech Viralizou nas redes sociais Aí né Aí vem os outros distribuidores Trazendo logo na sequência Mas a Lazer Tech Sempre apresenta Produto altamente vendável Essa cartela aqui ó Custando somente 35 reais No atacado E temos outros modelos Também E tamanhos De cartelas de cadeado Eu quero mostrar Esse modelinho Que chegou a reposição Essa semana aqui ó Quando a gente Trouxe a primeira vez Evaporando o nosso stock Chegamos a reposição Aqui ó Esse kit aqui Cadeado pra moto Top demais Altamente seguro Custando 35 reais No atacado Vai numa auto peça Aí qualquer lugar Aí numa casa de construção Pra você ver Quanto que é vendido Isso aqui É a partir de 80 reais É produto pra lucrar demais E tem isso aqui também ó Tá barato demais Esse aqui ó No estilo corrente Também Custando somente 32 reais No atacado Fora esse Tem diversos outros modelos Aí que você consegue Ter acesso no nosso site Ou na nossa loja Chegou o modelo novo De caixinha de som Com jogo de RGB No estilo pneuzão De extrema qualidade Pega a referência Pra você não se perder É a X502 Com todas as funções Que a gente já conhece Aceita a cartão de memória Pen drive Toca também Bluetooth Rádio FM Tem a função TWS Pra você conectar Duas caixinhas Ao mesmo tempo E ó No máximo Ela dura 4 horas Tocando no máximo Ela vai durar 4 horas A bateria direto Tá custando somente 45 reais Esse produto aqui No atacado É produto pra você vender A partir de 100 reais Um produto pra você vender Muito pra mulherada Secador de cabelo A Lasertec Trouxe reposição E temos de 110 e 220 volts De potência Pra você atender Todos os públicos De qualquer região Temos o secador A partir de 80 reais No atacado Esse secador aqui Pra você colocar Margem mínima de 100% Papai Noel chegou E olha o presentão Que eu trouxe Pra vocês Aproveitar A promoção exclusiva Que só a 01 do Brasil faz É a Lasertec É claro Vou começar com o fonezinho TWS Fonezinho M10 De extrema qualidade Olha a belezura Desse fone aqui Altamente vendável Você testou Pro seu cliente É garantia de venda Custando somente 22 reais No atacado Galera É tão barato Que quase cai aqui no chão É barato demais E maquininha De qualidade Marca que é referência No mercado É a marca Penning Carregamento Viu SVC De extrema qualidade De ferro galera Não é de plástico não Dragãozinho Custando somente 16 reais É maquininha Dragãozinho De qualidade A 16 reais No atacado Pra você aproveitar E balança De cozinha Um produto Altamente vendável No final E no começo do ano A cara Pessoal que faz Aquela promessa De emagrecer Começar a fazer dieta Esse produto explode De vender Somente 14 reais No atacado E fone Headset A gente tem um modelinho De entrada aqui Ub05 Olha que belezura De extrema qualidade Custando Dá pra acreditar Galera Somente 19 reais 99 centavos Fone B05 A 19 reais 99 centavos E pra você Que ficou Até o final Do vídeo Muito obrigado Que papai do céu Abençoe Você As suas vendas Dos seus negócios E compartilha Galera Compartilha Esse vídeo Usão Aqui Com as novidades Que a gente trouxe As promoções Também Com a galera Que merece Ter esse conteúdo Aqui Ativa as notificações Que toda semana Sem errar A gente traz Novidade De promoção Pra você Aproveitar Ganhar dinheiro Valeu Tchau Tchau